Novinha do baile, deixa eu te dizer Vai passar mil e uma noite com o nenê Novinha da pista, deixa eu te falar Na treta do nandinho que eu vou te botar É o DJ nenê que vai mandar no sapatinho Desce na pica dele, na pica do Cauêzinho DJ nenê ta tocando e as novinhas Raça, 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 raça O neném te patrocina, mas isso vai ter um preço Nós vai te taca pau sem medo Nós vai te taca pau sem medo É que o bagulho já tá de milhão E o neném, ele é meu parceiro Vou ver, mandando pra todas novinhas Vou aceitando na pica, no pelo Vou aceitando por cima de mim Vou ver seitando por cima do pai, vou ver seitando por cima de mim Vou entender que ele tá demais, vou ver novinha seitando na pica Vou ver seitando por cima do pai, vou seitar por cima do nenê Vou seitar que ele tá demais, eu não vi essa fada e eu falo pra tu E você vai seitar com a xoxota e assim O DJ nenê vai socar na xoxota O DJ nenê vai socar na xoxota Vai socar na xota, vai socar no cu O DJ nenê vai te dar surra de peru Toma pressão, toma piroca Toma pressão, toma piroca Toma pressão, toma piroca Toma pressão, toma piroca Novinha do baile, deixa eu te dizer Vai passar mil e uma noite com o nenê Novinha da pista, deixa eu te falar Na treta do nandinho que eu vou te botar É o DJ nenê que vai mordar no sapatinho É o DJ nenê que vai mordar no sapatinho Desce na pica dele, na pica do carrozinho Desce na pica dele, na pica do carrozinho O DJ nenê tá tocando e as novinhas Sarra, 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 ai Sarra, 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 ai O nenê te patrocina, mas isso vai ter um preço Mas vai Te tacar pau sem medo Mas vai Te tacar pau sem medo É que o bagulho já tá de milhão E o nenê ele é meu parceiro Eu vou mandando pra todas novinha Ovo aceitando na pica, no pelo Ovo aceitando por cima de mim Ovo aceitando por cima do pai Ovo aceitando por cima de mim Ovo nenê que ele tá demais Ovo é novinha aceitando na pica Ovo aceitando por cima do pai Você tá por cima, nenê Você tá clienta demais Eu não vi essa fada e eu falo pra tu E você vai aceitar que a xoxota é assim O DJ nenê vai socar na xoxota O DJ nenê vai socar na xoxota Vai socar na xota Vai socar no cu O DJ nenê vai te dar surra de peru Toma pressão, toma piroca Toma pressão, toma piroca Toma pressão, toma piroca Toma pressão, toma piroca DJ nenê na produção, cê é louco cachorreira Toma pressão, toma piroca 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 Toma pressão, toma piroca